Olha só, Cotinho, o plantão das últimas 24 horas aqui do 19º Batalhão de Polícia foi bastante movimentada e na oportunidade também tivemos três conduções. Quem fala melhor sobre o caso é o aspirante Viegas. No último plantão nós tivemos três conduções. Uma referente a tráfico de drogas, o indivíduo foi encontrado, foi denunciado que ele já vinha com essa prática de tráfico já de outras vezes e foi denunciado por populares que ele estava traficando na região. Não, aí a guarnição abordou, eu fui encontrado 52 cabeças de crack com o mesmo. Também teve uma situação de Maria da Penha, qual o indivíduo estava agredindo sua esposa, a guarnição foi lá, interviu e fez seu papel e também um indivíduo que estava ameaçando a população com uma faca. Do mesmo modo a polícia foi lá, agiu e evitou um mal maior. Algumas dessas conduções houve resistência pelo meliante, pelo cidadão? Não, foi o caso do traficante, ele foi abordado, tinha muitas pessoas ao redor dele, foi trazido para o BPM e aqui numa revista minuciosa foi encontrado com ele as cabeças de crack. O cidadão com a faca, assim que avistou a guarnição, ele viu o que ele fazer e prontamente também atendeu as demandas da guarnição, assim como o caso de Maria da Penha. Inclusive esse elemento é Francisco do Vale Lima, lá de Tristela do Vale, ele também estava com uma certa quantia em dinheiro, 360 reais, caracterizando o tráfico de drogas. Vale ressaltar também, aspirante, que foi um trabalho em parceria com a sociedade. Graças às denúncias da sociedade, a polícia chegou até ele. É verdade, essa parceria da sociedade, que também faz parte do sistema de segurança pública, se concretizar, com certeza isso só vem a fortalecer tanto a polícia militar quanto a comunidade.